Pô Aqui, rapaziada Aqui! Só tem um! Só tem um! Eu deitei dois, velho! Ele tá rilando! Só tem um Porra, Thiago! Dá tiro, velho! Caralho, Thiago! Caraca, como não xinga o Thiago? Como não xingar o Thiago? Caralho, cara, esse moleque tá de sacanagem, mano! Não tem outra palavra! Porra! Precuração não, cara! Eu deito todo mundo! Pelo amor de Deus, cara! Como não? Eu deito dois caras? Só tem um vivo rilando! Não aberto! Caralho!